Fala galera, beleza? Aqui é o hobby 5.6. O meu cenário está de frente porque eu estou na casa do minhetinho e a bateria também está muito fraca de novo. Estamos na noite 2 e não. Uma assinência? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, cara, me molha, não é, tu? Ai, cara, me molha, não é, tu? Não, 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 não é, tu?